Galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal! Vou começar... Vou começar assim, pelo meu look, vocês já devem estar tentando adivinhar o que é. Mas eu vou contar para vocês. Eu, hoje, vou fazer umas fotos Tumblr, nas fazendas aí do interior. Eu quero mostrar meu look para vocês. E aí, gostaram? E aí, eu vou... Eu não tenho um chapéu de palha aí, eu arrumei esse aqui para ficar... E aí, vamos comigo acompanhar as fotos, eu vou mostrar as inspiração... Vamos ver se eu vou suprir as expectativas das fotos. Vamos lá! Galera, chegamos aqui no lugar, num dos lugares para gravar. E aí, eu vou pegar o meu chapéu de palha... Improvisado aqui... Ai, gente, ó... Vai sair top as fotos. Bora lá acompanhar. É. Tapar o chapéu aí. Galera, aqui está tudo. Meu Deus, olha isso. Minha prima está ali porque ela se aproveita do espaço. Né, querida? Olha, o meu cabelo, ó... O meu óculos está gambirro, ó... Só que eu não enxergo sem ele. E aí, ó... Vamos lá. Essa é bem perto, né? É. Agora, vamos para a próxima... Próxima pose. Assim, gente, tendo cerca... Dá de fazer todas as fotos possíveis. Agora, vamos para a próxima pose. Vamos lá. Vai. Aí, está certo? Isso. Ah, você está... Aproveitando que eu já estou aqui em cima, eu vou tentar fazer outra pose, que é aqui mesmo já. E aí... Não é bem esse boneco, né? Mas está bom. Vai. Aí, aponta lá, ó. Precisa de algum chapéu? Não vi. Deixa eu ver. É, ela está de chapéu aqui. Ai, galera. Estamos finalizando aqui. É. Vamos procurar outro... Outro cenário. E aí... Eu acho... Eu vou deixar as fotos lá no Instagram para vocês. Meu Instagram é esse aqui. E aí, vocês podem estar indo lá, conferir as fotos, quiser fazer inspiração, salvar, tirar print. Vocês podem estar indo lá, tá? E aí... Eu não sei se eu coloco a foto aqui antes e depois. Acho que eu vou deixar, né? Antes e depois para vocês. No finalzinho. A expectativa vai ser a realidade. E aí... Vocês vão conferir também lá no Instagram, que vai estar mais nítido, tá bom? Vamos lá para outro cenário. Galera, achamos aqui um cavalo. Vamos ver se vai dar certo tirar foto com ele. Galera, eles foram muito fofinhos. Deixou eu gravar com ele. Ai, só o branquinho. Aquele dali, ele foi meio violento. Aí eu consegui gravar com o branquinho. Vou deixar a foto lá no Instagram para vocês. E agora tenho que despedir deles, que a gente já vai. A gente estava indo procurar o outro ambiente, né? Para tirar as fotos. E aí a gente viu eles. Resolvemos parar. Para tirar foto com eles. Sem inspiração mesmo, porque a gente não imaginou que ia achar cavalo. Bonzinho ainda por cima. Olha o que a gente achou. Ai, não está focando. Aqui, uns boizinhos. Uh, se intimida não. Nem eu, nem eu. Vem. Se intimidou sim, tadinho. Vamos, tadinho. Agora eu vou de mansinho. Ai, gente. Aqui, ó. Ó. Rapadura doce, mas na mole não. A gente não ia me tirar foto. A gente só estava procurando, na verdade, porteira. Porta, portão. É, isso mesmo. Porque a inspiração que eu peguei... Ai, cerca. Porque a inspiração que eu peguei é mais cerquinha essas coisas. Vamos lá. Gente, olha o que a gente achou. Vamos tacar uma embaladeira. Olha ali. Espera. Uai. Ah, está ali. Aqui, ó. A casa de Malibundo. Deixa eu ver. É muito grande. Nossa. Minha, isso aí corre com a gente até o Porto Velho. No interior. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Eu peguei algumas inspirações pela internet mesmo. E aí, eu vou deixar as realidades tudo lá no meu Instagram, tá? Vão lá acompanhar o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Estamos quase batendo 200 inscritos. Tá crescendo. Graças a Deus. E eu estou amando os comentários de vocês. Tá? Muito obrigada por tudo mesmo. Pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelos likes. Está tendo bastante like. O tanto de visualização geralmente está sendo o do like. Então, muito obrigada mesmo. E continue aqui no canal. Compartilha bastante. Deixe like. Se inscreva. Eu vou deixar o Instagram na descrição também. E vou deixar o Instagram da minha prima também, que ela fez inspiração casal. Vocês podem ir lá. Está aqui na descrição também. E galera, compartilha bastante. E vamos lá. Vamos bater nossa meta de 200 inscritos, beleza?